Olá pessoal, boa tarde! Aqui estou eu, no canal Jimmy Pimenta, para quem não conhece, mais uma vez aqui, olha, está parecendo uma florestinha, meu quintal. Hoje eu vou apresentar para vocês, gente, mostrar para vocês, a taioba, já falei dela há muito tempo atrás, e eu tenho essa muda aqui que restou, gente, eu estou cultivando ela no vaso, olha só que folha bonita, ela tanto fica assim, uma planta ornamental, mas ela é uma... Nossa, deu uma cabeçada aqui, minha galhada aqui na madeira, no galho. Ela é uma planta comestível, muito saborosa e que tem muito benefício para a saúde da gente, por conta dos seus nutrientes. Olha só que folha bonita, gente. Tem muita gente que fala para mim que não sabe identificar a taioba, né? Confunde ela com outras plantas, né? Porque tem algumas plantas que parecem com a taioba, não é taioba e não pode ser. A gente não pode comer, assim, o inhame, a folha do inhame, tem umas outras plantas, assim, muito parecidas. Como que a gente identifica? Porque ela tem, olha, gente, essa cor mais clarinha. O inhame, por exemplo, ele é roxinho aqui, olha. E ele é a taioba não, olha. Ela é toda clarinha e ela tem uma coisa também, olha, que é isso aqui. Esse coraçãozinho aqui dela, esse daqui está dando para ver melhor, olha. Ele vem até o meinho aqui, olha. Opa, cadê, gente? Isso. Até o meio aqui, olha, onde já sai o talo dela, está vendo? Olha. Esse V que se forma no meio da planta, ele vem até o caulizinho dela, está vendo? E outra coisa agora aqui, para vocês verem também, olha, está vendo? Quantas coisas. Ela tem uma marcaçãozinha, olha, por fora, está vendo? Com uma margenzinha que vai contornando ela toda, olha. Olha aqui essa linhazinha. Então, é muito fácil a gente identificar, está vendo? Essas nervurinhas dela são bem clarinhas, olha, como eu falei. É uma planta, essa aqui, essa folha é mais jovem, né? Então, está dando para ver melhor. E essa marcação, olha. Mais uma vez falando, o coraçãozinho vem até no meio. Então, muito simples de identificar. É uma planta que eu estou cultivando, essa daqui, olha, no vaso. Na verdade, é um pote, né, que eu fiz de vaso, está no mesmo. É uma planta rica em clorofila, rica em ferro. Ela tem cobre, então, é vitamina A, vitamina C. Ela tem vários benefícios, muito, assim, para a saúde da gente, né? Sem falar que eu acho também ela uma planta ornamental muito bonita, está vendo? Eu estava limpando a minha aqui agora. Ela dá umas batatinhas, igual o inhame também. Então, você planta e ela vai se multiplicando por ali. E é de fácil, gente, muito fácil cultivo ela. Ela não gosta muito de sol pleno, gosta de um sol mais filtrado, se dá melhor. Tem umas que fica gigantona lá na casa da minha irmã. Estava uma com a folha, gente, enorme. E é muito saborosa. Como que a gente faz também ela? Para o preparo para a gente comer. Dizem que pode comer o talinho dela também, se a gente cozinhar. Ele fica muito gostosinho. Ainda não come, não. Tem que experimentar ainda fazer. Mas a gente pica ela. Pode picar grosseiramente e deixar ela, na hora de refogar, jogar um pouquinho de água. E deixar ela cozinhar bastante, assim. Tipo ela ir desfazendo, não pode ser muito rápido, assim, igual uma couve. Você dá aquela refogada e a couve está ali uns pedacinhos. Ela não. Você tem que ir pingando água, acrescentando água e deixar ela ir cozinhando bastante. Porque senão ela fica uns piniquinhos, assim, dando um... Como é que fala, gente? Ela pinica a garganta, né? Ela tem um... Eu não sei se é o tanino. Ela tem alguma coisa, uma substância. Que tem que ser bem cozida. Pra tirar esse pinico que dá uma pinicada. Pinico. Essa pinicada que dá na garganta da gente. Então, essa é a dica, assim, de fazer mais... Assim, que eu gosto. Ela é refogada. Ela vai ficar com uma textura, tipo assim, de um... Como é que é o nome daquelas folhinhas, assim, que o papai come, gente, que fica forte? Gente, eu tô precisando de um... De algo que me... Como é que fala? Que acelera a minha memória, porque a minha memória tá ficando muito falha. Sempre quando eu vou gravar vídeo, tem uma planta que me foge da memória. Enfim, eu não lembrei da planta que eu queria falar. Comparar ela, né? Na hora que fica. Mas eu dei a dica aqui pra vocês como que deve fazer isso que importa. Vou encerrando por aqui. É um vídeo, assim, rapidinho. Ah, é também. Deixa eu deixar... É... Terminar de falar, né? Eu tava falando do cultivo. Ela gosta muito de água. É bom lembrar isso. Ela gosta, assim, ela dá em lugares bem, assim, meio assombreados. E ela não gosta, assim, de lugares muito secos, não. Ela gosta de bastante água. É... Quanto mais você pode regar todo dia, deixar o substrato, a terra dela, assim, bem molhadinha, que ela vai gostar. E que ela vai crescer mais. Tempos de chuva, assim, ela cresce bastante. No tempo do frio, que ela dá uma meio aminguada. Que ela prefere mais o calor. É uma planta fácil. É... Tem um grande benefício pra saúde, né? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.